A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, meus irmãos. Peça para o Senhor sondar o seu coração enquanto você medita na palavra de Deus comigo. Que dois concordar será feito. Quero conectar você a Deus, a vida boa, perfeita e agradável que Ele conquistou para você em Cristo. Amém? Diga, Senhor, me ajude a buscar o reino de Deus, sua justiça, e que essa palavra possa produzir em mim a transformação de dentro para fora, debaixo do sangue de Jesus com muita humildade e sinceridade. A minha Bíblia está aqui aberta em Romanos, capítulo 4, no versículo, olha só a coisa tremenda, pessoal, 17 em diante. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele que creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações. Segundo o que lhe fora dito, assim será sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aqui nesse texto, segundo essa tradução, diz, embora observasse, visse que o seu corpo estava amortecido, numa outra tradução diz que ele não levava em conta isso. Então Abraão sabia que o seu corpo estava amortecido, ele não negava a realidade. Fé não é negar a realidade, entendeu irmãos? Fé é quando você, apesar de ver com os seus olhos físicos a realidade, você chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Olha que guerra tremenda pessoal. Embora Ezequiel visse o vale dos ossos secos, ele chamou a existência porque Deus disse, fala. Então, quando nós chamamos a existência segundo a palavra de Deus, nós podemos dizer, eu estou vendo isto, mas eu posso ver agora Deus mudando o visível, porque ele é maior que o visível, né? A palavra de Deus, ela faz aparecer no visível aquilo que é da vontade de Deus e faz desaparecer do visível aquilo que não é a vontade de Deus que veio pela queda. Então vemos aqui o aspecto profético, não é negar a realidade, é mudar a realidade. Não importa o que o mundo se tornou, nem o que eu estou vendo, o que importa é o que eu quero ver na sequência. Então, enquanto o incrédulo, ele vê o que ele está vendo como ponto final, como algo imutável, algo que ele vai se fazer de vítima, a pessoa que tem fé, ela vê o visível como ponto de partida. Isto está aqui, mas eu posso mudar junto com Deus, cooperando com Deus e Deus cooperando comigo. Todas as áreas foram redimidas no Calvário e eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Esse chamar a existência, trazer da dispensa de Deus para o visível, é agradável a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Os que andam na carne, os romanos 8.8, não podem agradar a Deus. Esse trazer a realidade da palavra, a realidade soberana, para vir substituir a realidade da queda, é agradável a Deus. Isso é fazer um caminho para o Senhor. Da sua dispensa, o seu espírito vai fluir através da sua voz. Coisa linda, né, meus irmãos? Provérbios 12.17, daquele que fala a verdade e manifesta a justiça. O que você está vendo é apenas 1%. 99% os anjos do Senhor estão parados esperando a profecia. Assim como o Espírito do Senhor estava parado, aguardando lá em Gênesis capítulo 1, pairando sobre, assim que a palavra foi dada, ele se moveu. E em Isaías 19.22, diz que o Espírito Santo se move através das nossas orações. Então vemos que o Senhor é o que é autor e consumador da fé. Ele nos desperta a orar, porque ele já disse sim, amém. Então ele vai ativar a nossa fé e levá-la à ação, porque a fé sem obra é morta. A fé de Abraão é um exemplo para nós, ele era amigo de Deus. Abraão então construiu uma vida de amizade com Deus, de prosperidade, de saúde, de salvação na sua família, nessa companhia dia a dia com o Senhor. Então nós vemos que o visível pode ser agora invadido pelo invisível. O visível que está aí por causa da queda, a terra foi amaldiçoada, mas Jesus colocou a coroa de espinho e levou a maldição. Vemos então que tudo está, o mundo jaz o maligno, agora onde você inclui a Deus, Provérbios 3.6, também 16.3, Deus vai entrar e fazer conforme a sua palavra, seja feita na terra como no céu. Essa ponte, como diz em Mateus 3.3, preparai o caminho do Senhor, é uma coisa maravilhosa, porque ali você está sendo um canal através do qual Deus pode mudar o visível e transformá-lo de acordo com o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, pois ele já venceu. A fé agrada a Deus, porque através da fé, Deus pode nos fazer bem. Jeremias 32.40, ele iria fazer uma aliança em que nós nunca nos desviaríamos dele e ele em todo o tempo nos abençoaria, né? Salmo 23.6, certamente, que a sua bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Lá em João 14.17, diz, Esse Espírito que está com vocês estará em vocês para sempre. Então essa constância do Senhor, Hebreus 13.5, Não te deixarei, nem te desampararei. Esse desejo intenso, que insiste em salvar, em curar e libertar, começa a partir da vida espiritual, porque o principal é nossa alma. Se Jesus vem hoje, pessoal, saúde, finanças, tudo isso é importante, mas é secundário. Lá em Lucas 14.33, diz que se nós não relevarmos tudo ao segundo plano, podemos ser discípulos. Então, enquanto Abarão viveu, a sua prosperidade, saúde, vitórias foram bênçãos. Mas depois que ele partiu, foi a amizade dele com Deus que foi o mais importante, chegar diante do Senhor com as vestes limpas, as redes transbordando, como as vestes prudentes. Qualquer momento a trombeta pode tocar o nós partimos dessa terra. Então, enquanto estamos aqui, temos promessa. Se a pessoa vira mártir e, de repente, ela parte dessa terra, ela vai para um lugar onde não tem lágrimas, na ruas de ouro, com saúde perfeita. Então, o mártir que passa por essa terra e ele é retirado dessa terra, na verdade, ele só sai do corpo, porque a vida continua. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo não verá a morte, mas já passou da morte para a vida. Então, o corpo tomba, num piscar de olhos, você está no paraíso com o Senhor mais vivo do que nunca. Há uma vida depois dessa vida. E é importante construir isto como prioridade, sabe, irmãos? Em todo o tempo, estar nos livrando da mágoa, da impureza, nos livrando da preguiça, da carnalidade, todos aqueles lixos, como disse Pedro, vou lavar os teus pés. Esse contato com o mundo, nós temos uma carne, então há tentações, pessoal. Nós não estamos livres da presença do pecado, estamos livres do domínio do pecado. Por isso precisamos vigiar em temor humilde. Lá no céu não haverá tentação, estaremos livres da presença do pecado. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, Paulo dizia, eu cuido para que pregando a outras pessoas, eu mesmo não venha a ser desqualificado no final. Então há sempre um perigo, dia após dia, somos entregues à morte, por causa da queda, para escolhermos a vida. E essa escolha, passo a passo, com outras esquinas, carne, espírito, espírito, carne, em que somente se nós tivermos essa comunhão com o Senhor e com os irmãos. Coisa linda, pessoal. Meditando na palavra, né? Somente se diz no Salmo 27,4, uma coisa pedi ao Senhor que eu possa estar todos os dias junto com meus irmãos. meditando na palavra de Deus, né? Contemplando a formosura do Senhor e aprendendo no seu santo tempo. Lá em Colossenses 2,19, diz que todas juntas e ligamentos produzem o crescimento concedido por Deus. Então é muito salutar, é muito maravilhoso, agradável a unidade onde os irmãos estão ali meditando na palavra, se arrependendo. A palavra genomina, sabe? A palavra da santificação, do arrependimento pela graça, a palavra da, realmente, vida com Deus, comprometimento com a palavra, uma vida de renúncia, uma vida de boas obras, uma vida de frutificação que glorifica a Deus. Então a paz vai aumentando, a alegria e o amor. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto nós nos entregamos a Ele e a sua obra, Ele entrega a nós revelação e herança. Aquele que não negou, nem mesmo o seu próprio filho, como não nos dará? Juntamente com Ele e todas essas coisas. Então eu creio que aprendemos com Abraão, que ser amigo de Deus tem benefícios para essa vida, Marcos 10, 30, 100 vezes mais, e benefícios para a vida eterna. Estarmos sempre com o Senhor na glória, onde teremos paz completa, em nome de Jesus. O Senhor na glória,